bom olá pessoal bem vindo, eu sou Dan Roberts, antes de mais nada, deixe seu like, seu joinha, se inscreve no canal e continuando gente, estamos aqui recebendo mais um jogo da epic games, então lembrando você tem aqui até dia 7 de janeiro, todo dia vai ter um jogo grátis bom, eu vou desenbrulhar aqui, lembrando, você só consegue pegar o jogo durante um dia depois ele expira, beleza? clicou, vamos clicar aqui, grátis, night in woods vamos clicar aqui, vamos ver que jogo é esse aqui, olha lá, night in woods é um jogo de aventura sobre uma gata, que abandona a faculdade e volta para uma cidade, para explorar e se divertir com amigos, que havia deixado para trás, cause muita confusão, toque baixo, dê uma volta à cidade, a lugares novos, descubra as coisas, olha lá, vamos ver como que é esse clipezinho tá, é um jogo de aventura, né? toca, 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 toca hum, é, o jogo pode se divertir aqui, né? ele é um meio, é um 2D, né? É um jogo diferente né, mas quem consegue vai ser a molecada hein, se tiver filho aí pra jogar lá, é rapaz, vamos obter grátis aqui ó, beleza, vamos fechar aqui, ó, obter gratuito, 37 reais ó, beleza, vou obter aqui, vamos fazer nossa compra, nossa compra é grátis né, olha lá, lendo sua ordem, tá vendo ó, você vai sempre receber um e-mail tá gente, oficializando a compra aqui, na verdade é grátis né, thank you, beleza, você vir na minha biblioteca aqui, lembrando, aqui esse é um launch tá, esse aqui é o meu launch, então você vai ver que tem vários jogos aqui ó, tá vendo, tá tudo escuro, quando tá escuro assim tá, ó, eu já consegui esse jogo tá, eu só preciso instalar ele, como eu não tô instalando, todos né, eu tenho que jogar um pouquinho pra você ver o que é o jogo, mas mesmo assim eu tô fazendo o que, baixando, baixando a compra aí, obtendo a compra, pra depois ver se o jogo é bom ou não, alguns são interessantes né, então, nem todo jogo que tá vindo aqui é legal, mas, tem gosto pra tudo né gente, então faz, deixa aqui na sua playlist aqui, se um dia seja interessante, você instala e joga, falou gente, então eu acho que vai interessante, beleza, pra eu botar o jogo, você vem aqui em story, tá vendo gente, o story aqui ó, tá, beleza, esse vai descendo aqui, sempre vai ter, então a gente tem mais 23 horas né, e amanhã libera esse aqui, e esse aqui, infelizmente, amanhã já não tá mais disponível, e assim vai, tá, deixa eu ver se tem aqui, mostrando a data, eu quero mostrar pra vocês, deixa eu ver se tem aqui ó, ó, tá, tá, vai até o dia, eu quero mostrar a data que vai isso aqui ó, ó, são dia 17 de dezembro, tal, 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 eu já falei um vídeo explicando sobre isso, mas, se não me engano, até o dia 7, mais ou menos, falou gente, então deixa, deixa o likezinho no vídeo aí, e até amanhã se traz novidade aí, em breve, lembrando, segunda, quarta e sexta, a gente tem live do Warframe, valeu pessoal, um abraço pra todo mundo aí, estamos chegando perto do final do ano já né, semana que vem já, já acabou 2020, valeu pessoal, até mais, deixa o like.